Salve, salve galera, eu sou o Dimas, estamos aqui na Queda Livre, paraquedismo, estou com um povo malucasso aqui hoje que veio pular do avião, não sei não viu, esses povo batem bem na cabeça E a Kátia vai ser minha vítima, ai 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 Kátia, tudo bem? Maravilha, e aí casal? Eu não quero ir, eu não quero ir, já foi, bota os dois malucos que tem a ideia de que está no avião, olha que coletivo aí, os dois, a ideia? Legal, estou nervosa, ai não, faz assim com a mão, olha, não estou não, quase nada, quase nada, beleza, bom galera, é o seguinte, vocês já estão equipados, vocês já estão E o trabalho que tem para fazer no tipo de avião é só doida, então a volta de paraquedas E aí Tchau! 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 O que você achou? Maravilhoso! É uma sensação que não tem... Única! Única! Consegue achar uma palavra? Indescritível! Não, não dá! Não dá! Dá nota de 0 a 10! 12? 13 mil! Parabéns, Lúcia! Falou! Olha aí, Cátia, segue nos olhos, hein! Ó! Você veio de seu namorado! Você deve ter um amigo, um amigo bem bunda mole que não ia ter coragem de vir, hein! Todos os meus amigos bunda mole! Chama aí, ó! Quem que é? Bora, gente! Bora! Fantástico! Show! Quatro quilômetros de altura e duzentos por hora não é pra qualquer um, hein! Não é pra qualquer um! Ainda foi que estagiário, meu! Corajosa, malucaça! Eu não é! Aprendi! É! Isso aí! Você, ó! Faz que nem a maluca da Cátia aqui e vem saltar do avião com a gente! Vambora! Porque esse negócio é muito louco! Fantástico! Muito bom! Não vai ficar em casa vendo a TV ou vendo YouTube! Que isso! Já era! É saltar de paraquedas agora! É isso aí! Queda ali! É nóis! Sim. É, sim. Vão verão! Compris! É, sim, muito bom! É! Tchau! Fui! Tchau! Obrigado.